Olá sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia e hoje nós estamos na segunda parte do vídeo em que eu apresento minhas gibifloras hoje eu vou apresentar minhas gibifloras de carúnculas olha só que lindas eu vou falar um pouquinho de delas para vocês e vou mostrar uma por uma tá bom eu espero que vocês gostem não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no meu canal assim vocês me ajudam e eu ajudo vocês com mais conteúdo e dicas de cultivo então bora para o vídeo e a primeira suculenta que eu vou falar com vocês é a carúnculata essa planta é uma plantinha mais ou mais ou menos não é muito de fácil cultivo não porque ela dá muito fungo né mas ela é uma planta muito bonita para ficar bem compacta ela precisa ficar bem exposta ao sol né senão as carúnculas delas não ficam bonitas assim mas essa foi acho que foi a primeira primeira planta de carúnculas que eu tive a próxima suculenta que eu quero falar com vocês é exatamente a mal na lua verdadeira né essa planta belíssima olha a coloração dela tá muito linda né olha só a quantidade de carúnculas que tá vindo e essa suculenta foi a segunda suculenta e a primeira de coleção mesmo que eu comprei eu tenho ela uns dois anos mais ou menos só agora que eu tô conseguindo fazer ela formar é uma planta que eu tive no começo ela ficou muito tempo parada não cresceu e só depois que eu decapitei que ela foi pra frente sabe é essas manchinhas aí são de sulfato de cobre essa é uma planta linda linda demais gente eu estou apaixonada não só pela cor pelo formato é uma escultura né ela é bem escultural mesmo olha só divina eu vou mostrar pra vocês essa aqui é uma recente que eu adquiri ela é pequenininha ó e ainda é bem jovenzinha e deve ter alguns alguns dias aqui olha como ela é bonitinha né é a folha tem formato de coração ó a medida que ela for crescendo vai pegando esse formato de coraçãozinho né não é a rain drops parece um pouquinho mas só porque ela é pequena ela fica maior que a rain drops ah rain drops né e a minha rain drops vamos mostrar como é que tá a minha vamos lá olha ela aí olha quantos bebês deu certo né gente eu nem contei 1 2 3 4 5 6 7 talvez se eu tirar mais folhinhas pro lado de cá talvez dê certo pra brotar mais mas olha como deu certo que bonitinho vou deixar aí crescer bastante pra gente acompanhar e ver o que que vai sair dessa 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 amontoada aqui eles são bebês ainda não tem carúnculas tá vendo as folhas que eu tirei algumas estão vermelhinhas talvez saia mudinha se sair depois eu mostro pra vocês quer ver eu vou mostrar as folhas vermelhinhas essas folhas lá olha já tem um saindo aqui ó tá vendo isso aqui é de onísios tá que eu decapitei porque tava melando olha aqui já tem um saindo não tinha visto olha só consegue ver a gente fica um tempinho sem olhar as plantas sem olhar todas as brotações olha só a gente tem a surpresa né que delícia deixa eu ver se aqui em cima tem mais algum que tá saindo olha que enraizou mas ainda não saiu pronto não saiu nesses que estão assim ó no ar tem um barombolte ela não tá muito bonita ela tava mais bonita só que deu duas hastes florais nela eu tirei ó ai caramba que buraco é aquele não devia ter tirado desse jeito devia ter deixado um pedacinho ai na hora que a gente vai tá com pressa né vai puxando vai saindo olha só olha a cor dela que bonita engraçado que aqui já tem menos ó e olha que tá fazendo frio e eu não tô dando muita água eu acho que foi por causa da haste floral que ela ficou assim ela deformou um pouquinho essa é a minha maior barombolte olha ela não é muito grande ela já foi mais bonita as plantas são assim né tem hora que elas estão mais bonita tem hora que elas estão mais feias o que vocês acham não é verdade deixa eu ver eu tenho mais barombolte foi por decapitação olha que bonitinho é filhotinho daquela lá olha que bonito essa já tá mais estressada deixa eu mostrar os outros bebês pra vocês verem vocês gostam de ver bebês eu adoro fazer bebê mostrar as plantas e os bebês né deixa eu mostrar o outro cadê o outro bebê ai eu tirei até um pouco do sol pra ver se crescer um pouco mais rápido preciso replantar olha aqui uma duas tem três aqui ó ai gente que bonitinho né olha é muito fofo esses essas carúnculas quando vem assim desde pequenininho né eu gosto agora tem essa aqui que tá linda né é a línguas olha como ela tá linda e essas aqui são plantas que eu ainda não tinha mostrado elas direitinho pra vocês essa ainda não fiz muda essa que eu peguei na brilho do sol não faz muito tempo faz um tempinho vai faz alguns meses já olha como cresceu ai que bonita gente parece uma língua de verdade né olha tem gente que não gosta né ai ai legal essa aqui foi a primeira planta assim de carúnculas mais olha isso mais chique mais chique é bom né mais cara né falar a verdade essa aqui eu comprei de natal pra mim de presente de natal ah esse foi o meu alto presente de natal né olha só olha que planta bonita a cor dela gente não parece nem de verdade de tão bonita que é a cor as formas são muito exóticas né inusitadas olha só que bonito eu sei eu gosto muito essa não tá nem tão grande assim olha tá um pouco maior do que a minha palma da minha mão é uma grande eu acho que ela cresce bem mais ainda não ainda não cresceu ainda dessa daqui ela veio foi direto de uma importação então ela veio num substrato só de esfagno ou de ai como chama aquilo não é esfagno é outro nome agora eu não me recordo veio totalmente tomada sabe assim pela raiz então eu decapitei porque eu falei gente eu não vou conseguir cultivar num um negócio desse ai eu peguei e cortei tirei um pouco daquele substrato da importação e decapitei consegui fazer a cabeça pegar aqui já no meu substrato e eu vou mostrar pra vocês os filhotes que vieram dela dessa mamãe veio esse filhote aqui hein olha que lindo gente e mais esse aqui olha esse aqui é o tronco veja só aqui ó ainda é o torrão da importação tô tentando lembrar o nome desse desse turfa lembrei é turfa é veio parece que vem turfa pura sabe assim então olha só essa aqui já é o segundo a segundo a segunda brotação ela foi queimada assim porque eu lembro que eu falei pra vocês que eu sou especialista em queimar planta e isso aqui tinha dado pulgão passei o antisseticida queimou toda a planta olha tá recuperando já e olha como ela já vem com com carúnculas bonitas essa aqui tava totalmente sem carúnculas agora já saiu a carúncula e essa daqui já tá com bastante carúncula ó daqui eu tirei deixa eu ver onde é que tá o tronquinho tá aqui ó aqui tinha um que eu cortei tava vindo brotação mas aí chegou o inverno parou aqui tem esse outro aqui que eu não sei se vai pra frente ou não então por enquanto gente eu tô com essa cabeça aqui eu vou esperar o inverno passar pra tá decapitando e não correr o risco de perder essa essa brotação aqui sabe porque eu queria que desse mais filhotinhos ainda nesse tronco eu acho que dá pra reaproveitar ainda aqui foi uma pena ter perdido esses outros dois que tava vindo aqui na lateral ó mas eu já tenho um dois três três bebezinhos dela mais a matriz tô muito feliz gente porque é uma planta muito bonita né e eu quero levar uma dessa daqui lá pro fundo agora quando eu terminar o fundo nossa ai eu vou ter tanta planta linda lá eu vou encher o fundo lá de planta gente ai meu deus mas são tão lindas olha ela nunca me deu problema nunca me deu problema essa planta só ali na mudinha que saiu cojonilha pulgão essas coisas mais e agora também viu que na primeira brotação não deu nada são plantas que depois que sai a brotação eu já gosto de sempre tá colocando já no solzinho né solzinho ele ajuda muito a evitar evitar os bichinhos nossa olha como tá linda essa planta gente nossa o tanto que é bonito isso aqui olha eu admiro muito isso aqui foi uma das plantas assim que eu comprei que eu fiquei muito satisfeita com com a beleza dela não foi a primeira de carúnculas que eu comprei mas é linda né agora vou mostrar as outras essa aqui é a etna essa aqui é a etna começou a sair carúnculas agora olha que bonito o formato da folha dela e a cor dessa planta gente olha só que bonito né meu deus eu mesmo elogio a minha planta né mas é porque ela é bonita tô gostando das carúnculas que estão saindo olha só essa eu ainda não decapitei ainda não tenho muda secundária ela tem uns 5 meses que tá comigo cresceu bastante quando ela chegou eu acho que ela tinha pote 11 tava no pote 11 e eu plantei ela aqui e ela era meio miudinha até pro tamanho sabe mas eu mas ela cresceu bem olha como ela tá bonita agora na primavera eu vou decapitar para conseguir uma segunda muda dela eu sempre gosto de ter pelo menos duas mudas por segurança então eu ainda não fiz a segunda muda dela então eu não tenho muito o que falar a respeito da etna mas como todas de biflora até agora não me deu problema nenhum eu cultivo ela aqui também junto com a Bumps arrumei um cantinho aqui para deixar ela nesse cantinho agora de cá que eu montei essas três essas prateleiras aqui ó esses pratos agora deixa eu mostrar as outras essas que eu vou mostrar agora uma é essa daqui olha a cor dessa daqui que linda essa daqui é uma Gladys Cuevas essa Gladys aqui eu não sei se vai dar carúnculas as Gladys elas são plantas que às vezes dá carúnculas às vezes não talvez saia carúncula assim eu acho que essa aqui veio do Jardim da Ângela deixa eu ver eita nós eu e as minhas plaquinhas desaparecidas olha essa aqui é uma haste floral que eu pus aqui do lado tá saindo uma mudinha olha só que legal a decapitação dela deu certo eu vou mostrar para vocês os brotinhos peraí aqui ó esse aqui são os bebês dois bebês dois ou três talvez talvez três mas depois eu vou reaproveitar esse caule essa plantinha aqui vou deixar crescer bastante eu gosto de deixar crescer bastante para poder fazer a decapitação e reaproveitar esse caule por bastante tempo essa aqui são folhas da haste floral estão enraizadas tem uns bichos aqui esquisitos estou gostando disso vou passar um inseticida aqui então é isso mesmo eu comprei essa aqui do Jardim da Ângela é foi do Jardim da Ângela que eu comprei ai que linda essa gladis gente eu achei tão bonita a cor dela bonita né é bem vermelha como ela tem pouco tempo comigo né deixa eu ver quando foi que eu recebi essa planta foi em janeiro desse ano que eu comprei tem seis meses comigo ó e como eu decapitei ela uma vez então ela ainda está em desenvolvimento então por folha ainda não consegui né ó ainda não saiu mas queria que saísse pelo menos de uma folhinha né e aí aqui tem um ó e aí tem a matriz achei legal que ela tá ficando repolhuda né tá ficando as folhinhas onduladas eu gosto muito das folhas onduladas tá bonito agora essa daqui essa daqui é maravilhosa essa daqui se chama rosa de Jade ela dá carúnculas olha aqui ó é um tipo de carúncula menos acentuado aqui ó cadê aqui ó tá vendo sai viu não vou dizer que não sai não sai aqui ó umas carúnculas assim mas é mais suave mas ela é muito bonita vou mostrar para vocês quer ver assim tá vendo ela cresceu bastante ela chegou aqui ela era bem pequenininha acho que ela era pote onze ela me deu bebês já eu fiz decapitação tá fiz bebês por decapitação eu vou mostrar os bebês para vocês olha que bonitinha gente olha aqui que legal tem mais outra aqui ó eu percebi a decapitação em mudas de jovens elas têm uma probabilidade de êxito maior e reaproveitamento de caule também mais exitoso olha só que bonitinha gente eu tô super feliz porque é uma planta maravilhosa eu quero fazer uns arranjos lindos tô querendo que elas cresçam olha que cor bonita né em compensação minha verginha ali olha pequenininha ainda esse aqui eu comprei pequeno mas eu fiz a decapitação demorou para enraizar até pouco tempo atrás não tinha nenhuma raizinha olha aqui quase me arrependi de ter feito a decapitação porque eu achei que eu fosse perder bilhote ó só na sombra água fresca só deu um então fiz essa decapitação em março olha demorou quase três meses para a cabeça enraizar viu tem algumas plantas que dá um dá um errado né deixa eu ver tem um brotinho ali será que vai vingar por enquanto só tem uma muda de reserva para mim e por fim olha só essa aqui é minha copa rua copa rua e sei lá eu tá aqui comigo desde março é pequeno né dá pra ver fiz uma decapitação consegui uma muda reserva dela já essa daqui olha ela eu comprei ela com a identificação de diegui dieguitas dieguitas olha só que bonitinha também dá carúnculas também já consegui mudas dela tá comigo desde março olha que bonitinha é ainda não saiu as carúnculas mas tem carúnculas aqui é uma híbrida olha que híbrida bonita diferente né de carúnculas ela na época da chuva perde todas as carúnculas aqui ó tá vendo não tinha carúncula nenhuma daí agora no inverno começou a sair e olha como ela ficou bonita tem uma época do ano que ela não fica tão bonita assim e eu quase desisti dela porque ela perdeu as carúnculas ficou toda desajeitada pegou fungo do olho preto mas agora ela tá bonita ó mas não é o tempo todo que ela fica assim bonita não eu não sei o que que eu fiz de diferente talvez seja o substrato quando eu troquei né mas que ela ficou bonita ficou lembra um pouco a papajena eu não tenho papajena ainda olha que bonita gostei tá bonita agora e é isso gente eu espero que vocês tenham gostado se você gostou já deixa seu like se inscreva no canal e até o próximo vídeo tchau